Larga tudo e vem correndo Larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno do índio Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas me desespero, te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Fica sozinho não rola Mas amor não se implora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Fica sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora Amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Mais um sucesso Chega mais perto, pai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, pai, quero te ouvir Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar e fingir na hora errada Entenda que a melhor saída é de ter de vez na minha vida Tá afim de um romance, quem? Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Essa marcou a época E é doida demais Me abolecer, você escutava essas modas, viu, Caio? Você lembra? Bom demais Vamos relembrar assim, ó Diz comigo, vai Diz comigo, vai O melhor pra nós dois Só quero que saiba Entre razões, emoções, a saída Se não agora, depois não importa Se não agora, depois não importa Por você Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Tchau, tchau.